Oi gente, estamos na segunda aula de Marketing Pessoal, espero que vocês tenham acompanhado os vídeos, esse tema ele é bem legal e é importante para vocês, principalmente porque vocês são jovens e estão começando ainda essa busca de trabalho e tudo mais, então é bom prestar bastante atenção nesse tema, então o tema de hoje a gente vai falar sobre a ética profissional. Como atividade, vocês vão assistir um filme chamado O Diabo Veste Prado e o que eu quero que vocês observem nesse filme? Então existem seis fatores relacionados à ética profissional, que é honestidade, sigilo, competência, prudência, humildade e imparcialidade e eu quero que vocês enxerguem durante o filme todos esses itens. Aí falam ah Monique, mas eu não entendi muito bem, não se preocupe, agora durante a aula eu vou explicar cada um desses tópicos e aí quando você estiver assistindo o filme você vai entender bem melhor. Então para começar né, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é moral e o que é ética né. Assim, mesmo que os dois caminhem juntos, não é a mesma coisa. Então a moral são normas, leis, regras criadas pelo nosso país, pela nossa cultura e tudo mais. Então é uma coisa que vem de fora pra dentro da gente. Já a ética é um comportamento individual, relacionado aos valores de uma pessoa. Então é uma coisa sua que você externaliza, entendeu? Então vem de dentro pra fora. E a moral é uma coisa que vem de fora pra dentro. O que que isso tem a ver com ética profissional? Porque ela envolve respeito, entendimento e comprometimento. É aquele sentido de você respeitar as regras que existem dentro da empresa, entender a importância né, sua importância dentro daquela empresa e também ser comprometido com o seu trabalho. A ética profissional tá relacionado muito a essa parte moral e da ética da própria pessoa. Então vamos pros seis fatores. O primeiro fator é a honestidade. Então, dentro do ambiente de trabalho, você tem que ser honesto. Você sempre tem que ser verdadeiro. Então até quando você comete um erro, você tem que ter essa honestidade. E tudo isso tá relacionado ao seu marketing pessoal. Então esses fatores né, uma pessoa que ela tá buscando né, fazer o seu marketing pessoal, ela tem que seguir esses seis fatores. Porque assim ela vai ser lembrada como uma boa pessoa. Agora quando alguém ela sai de um trabalho, não quer dizer que aquela porta ela se fechou totalmente. Se ela foi uma pessoa ética profissionalmente, um dia quem sabe ela ainda pode voltar ou a pessoa com quem ela trabalhou pode até indicar ela para outros serviços. O segundo é o sigilo. Então, dentro da empresa existem algumas informações que elas não podem ser divulgadas. Quando você entra e começa a trabalhar, você entende um pouco mais sobre isso. Mas existem certas coisas que você não pode ficar falando sobre a empresa. É igual um filme, pensa assim. Tem um filme do cinema, dos Vingadores, por exemplo. Tinha muita coisa que acaba vazando né, mas não foi os integrantes do filme que fizeram esse tipo de postagem. Foi os repórteres e tudo mais. Mas a pessoa que tá ali envolvida, ela tem que ter esse sigilo. Ela não pode ficar falando né, divulgando o que tá acontecendo. Então o terceiro é a competência. Então ela tá relacionada ao seu comprometimento. Não apenas visando o seu resultado pessoal, mas sim o que é melhor pra empresa. O quarto é a prudência. Quando a gente fala de prudência, a gente tá falando da parte de respeitar a hierarquia, respeitar os seus colegas né, e não atrapalhar o serviço dos outros por uma coisa banal. Então se você precisa tirar alguma dúvida com alguém né, não tem problema isso. Isso não é um problema, mas começar a extrair os outros funcionários por causa de bobagem. Isso daí não é uma ética profissional. O quinto, humildade. Então quando a gente tá falando disso, é você reconhecer seu esforço, é você se autovalorizar e também ser humilde o suficiente pra poder ajudar outras pessoas. Então isso é uma das características que eu acho mais importantes. Por quê? Porque isso faz com que, é igual quando uma pessoa ela sobe de cargo ou ela ganha um poder maior assim né, dentro de onde ela tá. Pode ser até dentro da escola. Isso não sobe pra cabeça dela. Então ela ainda assim é uma pessoa humilde e ela se importa com os outros. O sexto é a imparcialidade. Quando a gente fala disso, tá falando sobre você saber separar o relacionamento pessoal do relacionamento profissional. É você não misturar as coisas né. Muitas vezes a gente pode ficar chateado com as pessoas que a gente trabalha até. Só que você não pode tratar essa pessoa mal ou atrapalhar o trabalho dela porque você não se deu bem ou você não se identificou com aquela pessoa. Então isso não é ética profissional. Então ética profissional é você respeitar todo mundo da maneira como você também quer ser respeitado. Então durante o filme agora da atividade quando vocês forem fazer, presta atenção nesses seis itens, tá bom? Eles são muito importantes. Quando a gente fala de ética profissional a gente não tá falando só quando você vai começar a trabalhar, mas sim durante a sua vida toda, principalmente agora que vocês estão estudando. Então todos esses seis itens né, os fatores, dá pra você usar também na sua vida escolar, tá bom? Então até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então dá aquela curtida e se inscreve no canal pra vocês receberem todos os vídeos daqui pra frente hein. E aí 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 E aí